Olá pessoalzinho querido, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Se você for novo ou nova por aqui, aproveita, se inscreva no canal e ative a notificação para o sininho tocar para você quando for postado um vídeo novo, ok? Pessoalzinho querido, eu tenho uma novidade para vocês e espero que vocês gostem, é claro! Vai começar aqui no canal o novo quadro que vai se chamar Será que Funciona? Então, nós vamos falar sobre diversos assuntos, receitas naturais, produtos de beleza, enfim E muitas técnicas também que se é usada e encontrada facilmente aqui na internet, ok? E nós vamos começar este quadro falando do óleo de girassol, é isso mesmo! Tem muita gente que acredita que o óleo de girassol é bom para estrias Será que é mesmo? Vamos conferir juntinhas aqui então, alguns detalhes e algumas informações sobre o óleo de girassol Então gente, o óleo de girassol, ele vem sendo usado cada vez mais por aquelas pessoas que ficam incomodadas com aquelas marquinhas das estrias Porém gente, afinal, será que realmente o óleo de girassol é bom mesmo para estrias? Nós já sabemos que as estrias é um tanto que comum, tanto nos homens, aliás gente, falando aqui bem sério Os homens também sofrem desse problema, não é só as mulheres As estrias não é nada mais nada menos que inflamações de uma superfície da pele As estrias, segundo especialistas, elas ocorrem muito na adolescência ou quando a gente sofre alguma alteração de peso E também é muito comum na gravidez Muitas pessoas costumam usar o óleo de girassol para reduzir coceira e aquelas marquinhas das estrias Que como eu já falei aqui, são bastante desagradáveis para nós Também, alguns especialistas falam que o uso tópico da semente de girassol, ou seja, do óleo de girassol Sobre aquela superfície que está inflamada ou com alguma irritação, dizem que esse óleo pode aliviar e muito bem O óleo de girassol, ele é muito rico em ácido graxo, que fortalece muito a pele O óleo de girassol, ele cria uma camada de proteção sobre a pele, deixando a pele muito mais resistente O óleo de girassol também, por conter vitamina E, ele se junta com o ômega 3 que contém no óleo e cria uma camada fotoprotetora para a pele Muito bem, agora o Franco vai colocar aqui na tela para vocês a receitinha de como usar Muito bem, há quem diga para esfoliar a pele antes de utilizar qualquer produto de beleza, para melhor absorção Porém, isso não se aplica às estrias, deve-se evitar esfoliações muito abrasivas Podendo, se quiser, muito utilizar o mesmo tipo de esfoliação do rosto Para que você tenha o melhor resultado, vamos seguir aqui então algumas dicas de como usar o óleo de girassol A primeira coisa que você deve fazer é lavar bem a área com água morna e seque Aplique uma quantidade generosa com as mãos e massageie por 5 minutos com movimentos circulares delicados Cubra com plástico filme e deixe agir por 1 hora, retire o excesso e pronto Isso pode ser feito todos os dias para usar como medida de precaução Basta aplicar uma pequena quantidade e massagear, nutrindo e hidratando a região para que não perca a elasticidade Para melhores resultados, beba bastante água Evite o fumo que gera o envelhecimento precoce da pele Busque uma alimentação rica em antioxidante e faça atividades físicas adequadas Muito bem pessoalzinho querido, este foi o primeiro vídeo deste novo quadro aqui do canal Será que funciona, ok? Se por acaso você já usou o óleo de girassol para este fim Conte aqui embaixo para nós qual foi o seu resultado Eu vou ficando por aqui e a gente vai se ver no próximo vídeo E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto